E, merda vi, no dia 10 de junho eu postei um vídeo falando da tecnologia Dual Play. Eu vi que muitas pessoas ficaram com dúvidas. E também naquele vídeo eu me expressei mal falando daquele vídeo do TikTok, vocês lembram? A tecnologia Dual Play não funciona exatamente igual aquele vídeo do TikTok que vocês viram. Naquele vídeo eu quis dizer que a tecnologia apresentada através daquele vídeo do TikTok não era fake. Mas aquele vídeo acredito que tenha sido editado. Por quê? Porque aquele vídeo foi postado no TikTok por um editor. Isso mesmo. Quando você entra naquele perfil do TikTok, ele já logo fala que é um editor. O que acontece com essa tecnologia Dual Play que não é exatamente daquele jeito igual ele mostrou? Você vai lá, compra a TV que tem essa tecnologia, porém é difícil encontrar. Porque essa tecnologia está inclusa em algumas TVs 3D. E TVs 3D hoje em dia não é tão fácil assim de encontrar. Geralmente vem dois ou até mais óculos. Que no caso vai estar identificando o óculos 1 e o óculos 2. Naqueles jogos que você jogaria com a tela dividida ao meio, se você entrar nas configurações da TV, você vai achar essa opção. Daí você e a pessoa que está jogando com você não vão ficar mais com a tela dividida. Com os óculos especiais, cada um vai enxergar o que está acontecendo com o seu jogo. Mas as pessoas que não estiverem usando os óculos especiais vão enxergar as imagens misturadas. Daí não fica com aquela perfeição igual vocês puderam acompanhar naquele vídeo. Quem sabe mais pra frente o pessoal não consegue adotar uma tecnologia parecida com aquele vídeo do TikTok. Porque hoje em dia até TV transparente existe. Vocês já viram? A Xiaomi lançou a Mi TV Lux. É uma TV que tem meio que a tela transparente. Doideira. É uma função que você consegue ativar nela, que você consegue ver tudo que está através dela. Sei lá, se tiver uma pessoa passando através dela, você consegue ver. Doideira. Além também dela ser super fina. Super fina mesmo. Se bem que uma TV dessa, pra mim, não tem muita utilidade. Pra que eu vou querer ver as coisas que estão passando através da TV? Então basicamente foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem assistiu. Até a próxima e valeu. Pera, 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 pera. O vídeo não acabou ainda não. Lembra que no começo do vídeo eu falei que provavelmente Aquele vídeo lá no TikTok tinha sido editado E realmente foi. Entra lá no perfil dele que você vai ver ele falando Que aquela TV não existe. No vídeo que eu postei no dia 10 de junho Eu me expressei mal. E esse vídeo que vocês acabaram de acompanhar Eu gravei ele no dia 12 de junho. E tô finalizando ele agora, no dia 15 de junho. Então agora já podemos encerrar o vídeo. Valeu. Tchau.